Ok, você gosta de comer bem e bastante, não é verdade? Mas você também gosta de manter a saúde. Claro, né? Quem não gosta? É por isso que hoje eu vou te ensinar a fazer 5 snacks imperdíveis, de fáceis, são rápidos, são saudáveis e ainda por cima são sustentáveis e amigos dos animais. O que você quer mais? Essas receitas são perfeitas, deliciosas. Então vem assistir o vídeo. Eu sou a Camila Vitorino, fui eu que criei o canal Pensando Ao Contrário e hoje tenho certeza que você vai gostar das receitas. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. Bora pensar o contrário. O primeiro snack que eu vou te ensinar, ele é muito fácil e ele super combina, apesar de ser uma combinação bem estranha. Você vai achar estranha, mas é uma delícia, gente, você faz muito rápido. Olha só o que eu vou precisar, eu vou usar tâmaras, tá? Você pode usar a quantidade de tâmara que você quiser, porque cada tâmara vai ser um snackzinho, tá? Você também vai precisar de castanha de caju, mas você pode substituir por qualquer outro tipo de castanha, tá? E eu também vou usar aqui tahine, tá? Tahine é manteiga de gergelim, tá? Geralmente você compra pronta, principalmente se você morar em grandes cidades, onde teve imigração do Oriente Médio, você vai encontrar super fácil o tahine, tá? Ou senão você pode tentar encontrar online ou até fazer o seu, tá? Se você quiser, eu passo uma receita super legal de tahine caseiro. Então, olha só que legal, você vai pegar a tâmara assim, e aí simplesmente eu vou cortar ela na metade, e aí depois é só eu rechear a minha tâmara com um pouquinho de tahine. E é legal que o tahine tem cálcio, ferro, ele tem bastante proteína, então esse snack aqui, ele é bem... ele vai te saciar muito rapidamente, tá? Você pode até colocar um pouquinho assim, pra ele sair um pouquinho pra fora, como se fosse um sanduíche mesmo. E depois... você pode colocar uma caçinha de caju também, pra dar uma crocância, e fechar assim, olha que legalzinho. E é muito fácil fazer, né gente? Então, aí eu continuo fazendo. Olha só como que eles ficaram. Muito fácil de fazer, eu fiz isso aqui, na verdade, em menos de um minuto, e, sinceramente, sacia bastante. Claro que eu acho que se você comer uns dois, já é o suficiente. Eu não como tudo isso, tá? Eu fiz só pra você ver que é muito fácil de fazer. Geralmente eu faço dois, e você também consegue levar pro trabalho, tá? Ou pra faculdade, pra onde você quiser, e é uma delícia e, realmente, tem tudo que você precisa. É um mini sanduíche mesmo. Tem o carboidrato da tâmara, tem fibra, tem vários minerais, vitaminas maravilhosos, tem cálcio, tem ferro do tahini, tem gorduras boas, tem proteínas. Então tem tudo de bom aqui, e você não ia imaginar, é muito fácil. O segundo snack super fácil, que eu vou te ensinar e super saudável, é o snack de banana, com manteiga de amendoim, que pode também ser manteiga de amêndoas, ou até tahini, se você já tiver em casa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui umas rodelinhas de banana, né? E aí, o que eu vou fazer, é que eu vou colocar um pouquinho de manteiga de amendoim, ou manteiga de amêndoas, o que você tiver na sua casa, em cima da banana, tá? E aí eu vou colocando no pratinho. Gente, é muito bom. Muito bom. Eu viciei nesse snack. Esse aqui é mais um snack pra você fazer quando você... tá na sua casa, né? Porque se você for levar isso aqui, vai virar uma meleca. Mas assim, você acabou de chegar em casa, você quer algo que vai te saciar, que é uma delícia, tá com vontade de comer doce, mas quer algo saudável, é vegano. Esse aqui é até cru de vegano, se você usar uma manteiga cru de vegana, pronto. Você vai ter o snack do seu sonho, sério mesmo. Então eu vou continuar preencher aqui. Agora o que que eu vou fazer, é que eu vou colocar um pouquinho de gergelim em cima. Hum, agora eles estão mais apetitosos ainda. E claro que eu queria te passar algumas dicas. Você pode substituir a banana, por exemplo, pela maçã, se você quiser. Ou qualquer outra fruta que combine, tá? Eu acho que combina bastante com maçã, com banana, pera mais ou menos, tá? Mas aí vai de gosto, tá? E claro, você pode substituir o gergelim por, por exemplo, caçinha de caju torrada, picadinha, ou até amendoim, tá? E a manteiga, como eu já disse, você pode utilizar a manteiga de amendoim ou de amêndoas, a manteiga que você mais gostar. Hum, agora chegou a hora de experimentar. O terceiro snack saudável que eu vou te ensinar hoje são as minhas castanhas temperadas. Gente, é muito bom. Sabe o que que é mais legal? Primeiro de tudo, você consegue levar para o seu trabalho, para onde você quiser, tá? Você vai comer de uma maneira saudável. Castanhas tem bastante proteína, tá? Também tem vários minerais, fibras, tudo de bom. E o mais legal é que você vai temperar do jeito que você quiser. Você não vai precisar comprar, muitas vezes, essas castanhas que vêm com bastante sal. E elas também vêm com embalagem de plástico, né? A gente joga essa embalagem de plástico poluente no lixo. Lixo não existe. Na verdade, a gente está jogando no planeta Terra, né? Então, sabe o que que você faz? Faz esse meu snack. É muito fácil. Sabe o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um conjunto de castanhas, tá? Eu tenho mais ou menos uma xícara de castanhas. Pode ser até um pouquinho menos, tá? E eu resolvi fazer um mix. Então, aqui eu tenho amêndoas, eu tenho castanha do Pará e um pouquinho de castanha de caju, tá? Aí o que eu vou fazer é que eu vou colocar os temperos. Aqui eu tenho meia colher de chá de orégano. Vou misturar. Eu tenho aqui também alho em pó, tá? Eu tenho um quarto de colher de chá de alho em pó. E eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Isso aqui é bem a gosto. O sal misturo bem, né? E se você quiser, só pra fazer o tempero grudar um pouquinho, você adiciona um fiozinho só de azeite só pra ajudar o tempero a grudar. Porque a castanha, ela já tem gordura, né? Mas só pra ajudar o tempero ficar... misturar bem nas castanhas. Depois que você já misturou, você pode comer assim, se você quiser. Ou você pode deixar ela mais crocante. Então, o que que eu faço é que eu pego uma forma e eu levo pra assar. Deixo uns 10 minutinhos assando, tá? No fogo médio. E daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que ficou. Elas já assaram. Em 10 minutos elas ficam deliciosas, mas se você tiver paciência ou tempo, né? E quiser esperar esfriar, aí elas vão ficar super crocantes. E a quarta receita de snack de hoje, ela é doce. Eu vou te ensinar a fazer as minhas trufas cor de rosa, porque elas serão feitas com beterraba e não vai açúcar. Eu vou precisar aqui de 1 quarto de xícara de uva passa. Você pode utilizar outra fruta seca, tá? E que com a uva passa fica bem gostoso. E também é mais fácil de achar. Eu também vou utilizar meia xícara de castanha de caju. Vou usar também 1 quarto de xícara de beterraba. A castanha de caju você pode substituir por qualquer outro tipo de castanha, tá? E vou usar o gergelim, que só vai servir pra enrolar, tá? Você pode trocar também por coco ralado. Fica muito bom. É muito simples de fazer. Eu simplesmente vou juntar todos os ingredientes no meu moedor de grãos, que é um liquidificadorzinho bem potente que eu tenho, tá? O ideal é que seja potente, porque você vai juntar vários ingredientes sem a ajuda de água. E se você não sabe de encontrar esse tipo de liquidificador super potente, que faz várias farinhas, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Onde você pode comprar um igualzinho ao meu. Bora bater? Vou mostrar pra você como é que elas ficaram. A cor é maravilhosa, né? É uma cor, assim, espetacular. Dá muita vontade de comer. E aí, claro que tem um segredinho. Se você quiser ela assim, desse jeito, tem uns pedacinhos, né? De castanha, de caju no meio. Ou se você for usar outra castanha, vai ficar uns pedacinhos. Se você não quiser os pedacinhos, é só você bater no moedor de grãos primeiro a sua castanha. Vai virar uma farinha. Você pode também trocar por semente de girassol, tá? A castanha, caso você não encontre. Então, realmente, você pode fazer a versão mais econômica com amendoim ou semente de girassol, ou uma versão mais gourmet. E você tá vendo que tá dando liga? E você viu como é fácil, né? Muito rápido de fazer. Agora o que eu vou fazer é que eu vou formar bolinhas. Vou colocar o meu gergelim aqui. Esse snack, ele é perfeito se você tem filho, porque ele é colorido. A criança adora coisa colorida. E é 100% sem açúcar. E no final, você vai ter um banquete de trufas cor-de-rosa maravilhosas, tá? Que até parece que você teve um trabalhão pra fazer, mas você não teve nenhum trabalho. E claro, se você quiser levar, deixa na geladeira antes, porque elas vão ficar mais firmes, tá? E também, tenta enrolar as trufas cor-de-rosa na beterraba em pó, porque aí é mais garantia que elas não vão desmanchar. Ou simplesmente faça em casa e devore todas elas, tá certo? E a última receita de snack do dia é uma receita salgada, muito fácil de fazer, que é perfeita pra quem quer parar de comer pão, ou pra você que tá comendo só pão saudável, mas você não tem tempo de fazer seu próprio pão, você não acha pão saudável pra vender por aí. Sabe o que eu comecei a fazer em casa? Eu comecei a substituir o meu pão pela folha de couve. Camila, aí você já tá exagerando. Calma, não é nada disso, fica uma delícia. A primeira vez que eu peguei essa ideia aqui, eu achei super estranho, eu falei, não vai passar minha fome, só que passa. Só que tem alguns segredinhos. Sabe o que eu faço? Você tem que rechear a folha de couve com um recheio especial rico em proteína. É por isso que eu vou utilizar aqui o homus, que é uma pasta de grão de bico, tá? Feita com tahine, que eu já usei aqui no começo do vídeo, tá? Tem limão, tem várias especiarias, tá? Se você quiser, eu te ensino a fazer homus. Escreve aí nos comentários se você quer receita de homus, eu faço pra você, tá? E claro, você pode utilizar outros recheios proteicos vegetais, além do homus, você pode usar uma pasta de semente de girassol, também funciona, tá? E você pode também usar outros recheios que você pode mudar. Então, aqui eu vou usar tomate, eu vou usar também cenoura raladinha, e a folha de couve você pode substituir por uma folha bem grandona. Pode ser, por exemplo, folha de repolho ou folha de acelga, tá? Aí você pode usar a sua criatividade. Mas a pastinha proteica tem que estar, porque se não tiver, aí não vai passar sua fome, tá? Não tem milagre. Primeiro de tudo, o que eu preciso fazer é retirar a nervura da couve, tá? Então, se você escolher o couve, por exemplo, o que a gente vai fazer? Se você cortar, tirar toda a nervura da couve, a folha vai dividir. E você não quer que ela divida, você quer que ela fique como se fosse uma espécie de pão sírio, só que versão super vegetal. Então, você vai simplesmente tirar a maior parte da nervura da couve, tá? E aí ela vai ficar assim, tá? Bem, agora que eu já separei, tirei a nervura, o que eu vou fazer é que eu vou colocar a minha folha, e aí eu vou dar uma dobradinha. Vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui o meu homus, e aí você passa. Bem, agora que a gente já colocou todo o homus, a gente coloca os outros ingredientes. Então, eu vou adicionar cenoura, tomate, e agora eu enrolo, né? Depois é só cortar, e aí eu tenho meu rolinho. E no final, eu vou ter esses rolinhos sensacionais. Agora, eu já vou me preparar pra experimentar todos esses snacks maravilhosos. E eu queria te falar que lá no clube do canal, vai ter mais duas receitas de snacks super fáceis pra você, que é membro do Clube dos Pensadores. Ei, aproveita e vira membro se você ainda não é membro do Clube dos Pensadores, porque você ajuda o canal a pensar no contrário, e você também recebe várias dicas super bacanas. E aproveita pra compartilhar também esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, ou onde você quiser. Eu espero que você tenha gostado, e a gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí? Até mais!